Deixa eu ver que não, não, a gente tem entrevista aqui. Seu Galmiro, pode entrar. Bom dia! Bom dia, como é que o senhor tá? Tudo bem, você? Tudo bem, vamos para a entrevista? Vamos lá! Como você descobriu essa vaga? Rapaz, foi pelo WhatsApp. O que você precisa desse emprego? Eu preciso porque eu tenho nove filmes e trabalho tá difícil. Tem alguma experiência no mercado de trabalho? Tem um monte, eu tiro leite de 60 vacas todo dia. Eu destoco, eu faço cerca. O que você deseja para o futuro? Rapaz, tem mais nove filmes. E é bom fazer filmes. É difícil, não é? Já trabalhou em alguma loja, jogando o vendedor? Já trabalhei vendendo leite, mil, feijão. Pronto, então qualquer coisa entra em desempotado com você. Valeu, obrigado! E olha que as coisas lá estão aí, viu? Seu David Henrique, pode entrar. Bom dia, senhor. Bom dia. Como vai? Eu vou bem, e você? Estou bem melhor agora, cheguei, né? Vagões. Vamos à entrevista? Vamos lá, eu estou um pouco nervoso, mas... Não precisa ficar nervoso, não. Tá bom. Como você descobriu essa vaga? Olha, um amigo meu aqui do Brasil, eu estava em Harvard, eles me indicaram, eu vim aqui só para fazer entrevista. Estudei em Harvard. Será que lá não tem nenhum emprego? Está difícil a situação lá, está pensando que está fácil, igual aqui não está não. Por quê? Porque a pessoa está nos Estados Unidos, vim para o Brasil procurar emprego. O dólar está muito caro, a coisa está difícil. Eu até comprei uma Ferrari, mas... E precisa de emprego? Você compra uma Ferrari, precisa de emprego? Eu vendi a Ferrari, dá para ser dinheiro todo. Estou na falência aqui, a gente começa a trabalhar do zero de novo. Por que tem uma Ferrari, não precisa de emprego? Eu tinha, eu já vendi, eu não tenho mais. O dinheiro foi todo embora. Não existe mais nada. E por que você venceu nessa vaga? Essa vaga? Porque eu quero mudar de vida, eu quero começar do zero, depois de vendedor, eu quero montar uma empresa. Carrego, assim do nada. Aqui é maravilhoso nos Estados Unidos, né? Mas eu não estou lá mais ou menos, eu vim para o Brasil. Tem alguma experiência? Eu sou ator, comediante, youtuber, fisiculturista. Eu estava lá também treinando, só que não deu certo. Eu tenho vários objetivos aí na vida. Sim, você é isso tudo e ainda precisa de emprego. Se eu for desempregado, eu não estou conseguindo manter nada. Como é que você tem tanta coisa e precisa de emprego? Ela é desempregada, youtuber é desempregada. Difícil, a situação não está fácil como eu falo com o senhor. Está muito difícil mesmo. Ai, meu filho. Já trabalhou em uma loja como vendedor ou alguma coisa assim? O que mais? Eu trabalhei em uma loja lá porque eu não sei muito bem a pronúncia. Eu sei que é groovy ou alguma coisa. Eu trabalhei lá há 5 anos, eu era vendedor master já. Aqui no Brasil eu trabalhei muito. Atento, Telemark, sabe? Você liga um pouquinho. Já ouvi falar. É muito bom, inclusive você consegue pegar experiência para várias coisas. Nessan, toda essa loja eu trabalhei. Mas agora ou não nessa crise, aí está difícil achar emprego, né? Eu não gosto muito de fazer entrevista, porque eu fico um pouco nervoso, sabe? Você saiu com livre espontânea vontade ou foi demitido? Fui demitido em algumas e outras eu saí porque eu não estava aguentando mais. Por quê? Na tempo eu sofria muito contra a aparição dos sujeitos, era muito pávara, eu não aguentava ficar muito tempo lá. Uhum. Mas eu pedi para sair porque eu não quis sair mesmo. Uhum. Então pronto, nós entraremos em contato com você. Bom, obrigado. E vocês me ligam? Só para ensinar. E pela experiência aí eu não acho que eu vou ser contratado. Tá bom, tchau. Obrigado. Seu alemão, pode entrar. Papai, parceiro. Sim, por que eu saí sem camisa? Eu estou indo da praia, parceiro. Você está achando ruim? Para bater? Não, parceiro. Sente logo aí. Tá. Bom dia. É para sentar aqui? É. Bom dia. Na cadeira? Não, no chão. Ah, valeu, parceiro. Não estou sendo meio atendido aqui não? Já perdeu um monte de ponto. É eu sentar na cadeira. Qual? Mas o senhor sempre mandou sentar aqui no chão? Vamos lá. Ah. O cara manda sentar aqui, o cara todo vacilão. Tá achando ruim para te sair? Calma, eu preciso desse emprego. Então fique calado. E resumem as perguntas. Ah, faz a pergunta logo. Tá bater? Não. Fala embaixo. Calma. Fala embaixo. Relaxa. Relaxa. Você já está falando com o seu amor. Relaxa, criança. Fala embaixo. Relaxa. Fala embaixo. Quando você descobriu essa vaga? Foi os parceiros lá da quebrada que falou, parceiro, tá ligado? Os parceiros meus lá. Por que você precisa desse emprego? Porque o negócio está difícil. A gente está dando para roubar mais. Eu sou ladrão, tá ligado? Percebi. Tem alguma experiência no mercado de trabalho? Eu tenho experiência de roubo, furto. Faz tudo, meu parceiro. Tá ligado? O que você deseja para o futuro? O futuro, velho, tá ligado? Cheio de negra, tá ligado? Está precisando. O Brasil está... As negra está acabando, tá ligado? Anotou aí? Quer anotar no meu lugar? Não, eu só estou perguntando para você. Então, vai. Eu trabalho em alguma loja, com um vendedor? Já, já. Sou vendedor. Vendo celular, geladeira, micro-ondas. Furtado também, viu? Eu sou ladrão. Não vai ficar com medo, não? Você tem que usar esse som de achar aqui? Não tenho medo, não. Ah. Nenhum medo. Ah, eu percebo. Então, pode ir. Qualquer coisa aí tem contato com você? E aí, esse emprego é meu mesmo, né? Pelo jeito que eu vi aqui. Cuidado, velho. Me ligue. Vou ligar para o nosso velho. Bom dia. Bom dia. Como o senhor está? Tudo bem, você? Muito bem. Vamos de entrevista? Vamos. Como você descobriu essa vaga? Vai para o Pelo Artes, rapa. Mais alguma coisa? Alguém... Não, foi só um colega mesmo da faculdade. Estou estudando em Harvard, nos Estados Unidos. Essa mulher? Ah, como você estudou essa vaga aqui no Brasil, se você estudou em Harvard? Já vi o que eu digo? É que me deve ter errado, rapa. Inscreva-se em nosso canal, deixe um like e compartilhe com amigos. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, pode me mandar no directo do Instagram. Arroba, compartilha com o Bahia. É nóis, família.